Fala pessoal, aqui é o Sandro do eBikes.br Hoje a gente vai fazer um teste de autonomia da bateria A minha bateria é 36 volts, 11 amperes Esse teste de autonomia eu vou utilizar tanto o pedal assistido como o acelerador Não vou poupar bateria Hora eu estou pedalando, hora eu estou acelerando Nesse momento a bateria está em 42 volts Eu vou o tempo todo mudar a assistência De acordo com a necessidade E esse GPS aqui vai ficar ligado o tempo todo Para no final do percurso ver quanto que deu Beleza? Vamos lá então? Agora eu estou alternando entre pedal assistido e acelerador Vou dar uma dica aí Quando você estiver pedalando num local que você percebe que é bem reto Você pode diminuir aqui a potência da assistência Por isso que é bom deixar esse display sempre perto aqui dos dedos Porque você consegue o tempo todo manipular isso Você economiza bastante bateria Essa é uma dica E a outra dica também É como a Baia aqui tem marcha E a gente está utilizando um sistema de motor central Então você tem esse benefício de trocar de marcha também E como você está trocando de marcha e está ficando mais leve Então provavelmente o motor vai fazer menos esforço E o motor fazendo menos esforço Principalmente em uma arrancada Na hora que você sai do zero É a hora que você economiza muita bateria Aí fica a dica aí Manipular sempre aqui Mudar sempre a potência Você vê que vai parar Você já vai reduzindo a marcha E também diminuindo aqui Sempre saindo no 1 Na potência 1 Aí deu as três primeiras pedaladas Aí você joga o 2 aqui E também o canga Troquei de marcha Essa avenida aqui Esse pedaço eu jamais estaria sentado assim Subindo assim de boa E se tivesse Talvez seria Na marcha mais leve que tem É como se estivesse pedalando Parado praticamente Eu acho que compensaria Mais descer da bicicleta E empurrando Você vê? Está vendo? Estou só acelerando Mas não compensa Compensa você fazer um pouquinho de esforço também O que é bem pouco Essa ciclovia é bem extensa Ela deve ter uns 5, 6 km de distância Ela percorre toda a extensão da via Aqui é o centro comercial De onde eu moro Na zona sul Vocês podem perceber ao longo do vídeo Que vocês vão ver bastante ciclista aqui andando Principalmente aos fins de semana A gente vai direção ao centro antigo A maioria desse caminho que eu vou fazer Vai ser sempre por ciclovia Nesse momento eu estou com 40 volts de bateria de carga Aqui a gente está Na altura do Shopping center aqui Na minha direita E essa ciclovia Ela praticamente interliga Esse shopping com o outro shopping Que tem mais ali pra frente Tudo por ciclovia Agora nesse momento A gente está com 40 volts De carga 4 palitinhas aqui E a gente vai agora pegar a ciclovia Da complexo da ponte estalhada A gente vai atravessar agora Sobre a passarela Sobre a via Dutra Eu vou aumentar o nível aqui Com 2 E vai subir Pegalando de bolsa Sem esforço Aí do outro lado Ali embaixo Tem o começo Da outra ciclovia A gente vai pegar ela Agora Como eu disse Essa ciclovia Liga de uma ponta A outra da cidade Então a pessoa A gente vai aproveitar Bastante pra pedalar Agora a gente vai pegar Aqui a passarela Que passa sobre O anel viário Esse anel viário Ele interliga Vários pontos da cidade E essa passarela Foi construída Justamente Pra essa ciclofaixa Ela é uma passarela Compartilhada Tanto com a ciclovia Como Pedestre Pegá-la aqui Eu posso tanto Só no pedal assistido Como no acelerador Essa ponte Foi construída Justamente pra ela Pra essa ciclovia Por questão de segurança Dos ciclistas Ao fundo ali Vocês estão vendo A ponte estalhada Foi construída Há pouco tempo Essa ciclovia Ela começa lá Do outro lado Na zona sul E ela vai Até A outra ponta Da salto extremo Da cidade Acho que ela tem Mais de 15 km Total Essa ciclovia Aqui agora É uma subida Bem pesada Vou mudar O nível aqui Nível 2 E A gente vai subir Ela aqui Trocando a marcha Aqui Vamos ter uma marcha Mais leve Bom A gente pegou A subida ali Forte E A bateria Agora está em 40 volts Por enquanto Só consumiu Um palitinho E olha o preço Da gasolina Ali na frente Ali 5,57 Deixa pra lá Vambora Vamos botar o nível 2 Aqui E a gente vai inteira Ela só no acelerador No 3 A bike corre muito Então eu vou jogar no 2 Mantei ali Uma velocidade Ali De Média Ali Uns 20 por hora Eu acho que são Se eu não me engano São 2 km Acho De ciclovia 2 ou 3 km Totais Acho Aqui a minha esquerda É um Porturístico Famoso aqui da cidade É o Parque Vicentino Aranha O pessoal vem aqui Pra fazer Caminhada E outras coisas Agora a gente vai pegar Um pedaço Aqui do centro Que não tem ciclovia O asfalto é um tapete Muito bom Não dá pra Pra andar bem aqui Agora a gente vai pegar Aqui o início Dessa ciclovia Que ela contorna o banhado Que também é um ponto turístico Aqui da cidade Essa ciclovia Ela começa A mais ou menos Uns 3 km A minha direita E ela tem mais uma extensão De uns 5 km A minha esquerda Aqui É bem comprida Bem comprida A gente vai pegar ela Um caminho mais prático Aqui Vou fazer ela inteira Só no acelerador É muito bonita Essa ciclovia Ela é bem extensa E aqui Aos fins de tarde Isso aqui lota Lota de gente Isso aqui É muito gigante Vou filmar só uma parte Pra vocês Pra que se não Acaba a bateria Da câmera Aqui em cima Tem um mirante Que é um ponto turístico Também Vou dar um cheguinho Ali em cima Pra mostrar pra vocês Depois a gente volta Aqui pra ciclovia Chegando aqui No mirante Parar aqui Pra tomar uma água É um ponto de encontro Também da galera Do pedal As tardes Dar uma pausa Pra tomar uma água Aqui Dá pra pegar A continuação Da ciclovia Bora Nesse momento A gente está com 39 volts De bateria Gastou dois palitinhos Teve bastante subida E a gente E a gente já andou Quase 16 quilômetros De distância Essa ciclovia Aqui Também Ela é perfeita Ela é toda De cimento Também Aqui A minha E no reta Eu tenho uma opção De ciclovia Uma extensão De 4, 5 quilômetros Se eu ir na direita Aqui também tem outra Gigantesca E tem essa aqui A minha esquerda Eu vou pegar A minha esquerda Aqui Eu vou fazer ela Inteira Também Só No acelerador Mudar o câmbio Aqui Deixar mais pesadinho A ciclovia Muito bonita Ela é inteira De cimento Também Bem lisa Pra quem vem De lá pra cá Praticamente Não pedala Só vai curtindo A vista Bem legal Aí pessoal Esse aqui É um outro ponto De recarga De carro elétrico Que tem aqui Na minha cidade Existem vários Espalhados pela cidade Tá vendo E aqui Geralmente Fica uma Estação Da polícia Municipal Elétrica A frota É toda elétrica Eles ficam Parados aqui também Esse aqui Existem vários Espalhados pela cidade A gente vai continuar Aqui na ciclovia E ali na frente Tem um trocamento Diferente Que eu vou pegar Nesse momento A gente está Com 39 Volts De bateria Vou pegar Sentir da minha casa Esse aqui Também é bem tranquilo Acelerado aqui Só no acelerador A gente vai fazer ela inteira Só no acelerador Ela é uma subidinha E depois já começa uma reta Vocês vão ver Que é uma subidona É muito forte Tem que tomar cuidado No acelerador A gente rodou Por uma hora E 38 minutos Deu 21 quilômetros De distância Tem dois palitinhos Aqui ainda Para usar A bateria Está com 38 volts Ela carregada Tem 42 Ela totalmente Descarregada Ela fica Com 30 volts Que é uma margem De segurança Daí ela desliga Sozinha E como vocês podem ver Ainda tem dois palitinhos Para usar Fui até o centro Voltei Andei por vários ciclovis Mas eu acho Que se for fazer Uma autonomia total Até descarregar Essa bateria Eu calculo Uns 40 quilômetros Fácil Lembrando que Esse teste que eu fiz Eu usei bastante Pedal assistido E bastante acelerador Mas a maioria Mesmo foi acelerador E consome um pouco Mais de bateria Então ficou assim Pessoal Quem está aí Na dúvida De querer investir Numa bateria Pequena Pode investir De baixo custo 36 volts 11 amperes Ficou com 38 De carga Sobrou aqui Ela vai até 30 É a mínima 30 volts Seria a carga mínima Então dá para usar Bastante aqui ainda Tem dois palitinhos ali E a distância 21 quilômetros O sol está muito forte Não dá para ficar rodando muito Senão eu até ia sair Para gastar o resto Mas o sol está muito forte Hoje E aí ficou assim Beleza? Aguarde novos vídeos Aí no canal Valeu!